Olá, olá, tudo bem com você? Meu nome é John do site ganha-aqui.com e é sempre um prazer enorme poder estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e hoje eu quero tratar sobre um assunto muito delicado que é a escolha do nicho de mercado, ok? É isso que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Bom, primeiramente o que a gente vai discutir é o que é o nicho de mercado, quais são os maiores mercados, nichos de mercados e como escolher um bom nicho então. Primeira coisa, a pergunta que vem sempre à nossa mente, por onde eu começo? O que fazer? E aí você escuta e vê pela internet um chavão muito comum espalhado por aí que é comece pelo que você gosta, vou começar então por aquilo que eu gosto e pronto, vou falar sobre adestramento de elefantes e vou ganhar muito dinheiro na internet. Não, vai devagar. Não é bem assim. Você tem que fazer antes uma análise grande do seu nicho, você tem que aprender a escolher o seu nicho e definir, saber se ele tem busca, se ele tem procura, se existem mais pessoas com o mesmo gosto que você. De nada adianta você tratar de um assunto, criar um blog, criar toda uma estrutura sobre um assunto que não tenha pesquisa, que não tenha busca, que não tenha pessoas procurando por aquilo. Então, por que é importante saber disso que a gente está falando, saber escolher um nicho? Nós garantimos o nosso potencial de lucro e caso você crie um empreendimento ruim, mesmo que seu blog não seja tão bonito, não seja tão agradável, mesmo que seu empreendimento, o seu produto talvez não seja tão bom, mas se o seu nicho for bom, ainda há esperança, você pode reformular o seu blog, você pode reformular o seu produto e você pode crescer dentro desse nicho. Agora, se você criar o melhor empreendimento, o blog mais atrativo, com as melhores páginas de captura, com o melhor estilo gráfico do seu blog, o seu produto seja muito bom, se o seu nicho for ruim, é muito complicado. Não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado de você conseguir gerar resultados que vão alavancar o seu negócio, vão dar sustentabilidade para ele, ok? Então é muito importante que a gente saiba como escolher um nicho. E o que é nicho de mercado? Antes da gente escolher, a gente precisa definir. Nicho de mercado nada mais é do que um segmento do mercado que você vai atuar. E quanto mais segmentado você for, maiores serão as suas chances de sucesso. Por exemplo, você tem o grande mercado dos hobbies. Dentro do grande mercado dos hobbies existe a música. E dentro da música existem guitarra. Dentro das guitarras, aulas de guitarra. E aí você segmentou o nicho. Se você quiser ir mais a fundo, você pode entrar em um módulo específico de aulas de guitarra. Por exemplo, arpejos ou módulos gregos. Enfim, você pode entrar dentro de um nicho específico, ainda dentro de um nicho. Então a gente foi segmentando, segmentando, até chegar em um nicho menor. Chegando nesse nicho menor, fica muito mais fácil de você se destacar, de você ser o melhor desse nicho. Você produzir conteúdo de altíssima qualidade, porque você vai especializar em um assunto menor, ok? Depois a gente tem também um outro exemplo que eu separei, que é os esportes. O grande mercado, dentro dos hobbies, esportes, futebol, um clube específico, no meu caso o Grêmio, o Tricolor Gaúcho. E você pode também tratar sobre um jogador específico. Então você está dentro de um sub-nicho, nicho dentro de nicho. Quanto mais segmentado você for, maior serão as chances de você ganhar destaque dentro daquele nicho. Comece com algo bastante específico e seja o melhor, ok? Então os quatro grandes mercados, para que você fique conhecendo quais são e você escolha a sua paixão, tente encontrar a sua paixão dentro desses quatro grandes mercados. Fica muito mais fácil, desculpa, fica muito mais fácil se você souber adequar. Na verdade você não precisa começar por aquilo que você é mais apaixonado, aquela grande paixão. Você pode começar por aquilo que você tem interesse em aprender. Então, por exemplo, você tem o grande mercado da saúde e bem-estar. Depois você tem o grande mercado dos relacionamentos, o grande mercado do ganhar dinheiro e o grande mercado dos hobbies. Então são quatro grandes mercados. E dentro desses grandes mercados existem diversos nichos de mercado. Para que você entenda melhor, por exemplo, no mercado de saúde e bem-estar, você tem medicamentos, fitness, academia, massa muscular, nutrição, tipos de treinamento, dieta, nutrição, enfim. São inúmeros os nichos dentro desse grande mercado de saúde e bem-estar. Depois, dentro do grande mercado do relacionamento, você tem casamentos, divórcios, encontros, dicas de sedução, paquera, sexo. São diversos, diversos os nichos dentro desse grande mercado. Ganhar dinheiro, você tem investimento, crédito, negócios, ganhar dinheiro na internet, renda extra, economizar, como criar prosperidade, enfim. Existem diversos nichos dentro de um grande mercado. Depois, o mercado dos hobbies, você tem jogar golfe, surf, crochê, polo, futebol, enfim. São hobbies, skyboard, windsurf, são todos os hobbies. De preferência, uma dica interessante é você optar pelos hobbies mais caros. Quanto mais caro for o hobby, mais fácil de você conseguir compradores para os seus produtos. Porque a pessoa que tem um hobby caro, normalmente ela tem mais poder financeiro, poder aquisitivo, e ela acaba comprando mais, querendo aprender ao máximo. Por exemplo, se você tem um curso sobre como jogar golfe, fantástico. Você vai ter diversas vendas desde que você faça um trabalho bem direcionado. Então, exemplificando melhor ainda, para tentar ir mais a fundo dentro do nicho saúde e bem-estar, você tem dietas. Dentro das dietas, você tem alimentação saudável. A pessoa que busca dietas no Google, ela vai buscar provavelmente como emagrecer. E aí vai cair dentro das dietas. Para emagrecer, tem que se fazer uma dieta acompanhada de exercício físico. Dietas. Então, dentro das dietas, ela vai ver que ainda ela precisa de uma alimentação saudável para que ela possa atingir o objetivo dela inicial, que era como emagrecer. E dentro da alimentação saudável, existe uma segmentação ainda maior, que seria a dieta da proteína. A pessoa vai entrar em grandes portais, G1, R7, buscando informação sobre como emagrecer, e vai descobrir que existe a tal dieta da proteína. E aí ela vai para o Google e vai digitar dieta da proteína. E aí você tem um blog neste nicho. O que acontece? Ela cai no seu blog e vai pensar, pô, esse blog foi feito para mim. É justamente isso que eu estava procurando. Era isso que eu queria saber. Então, o que acontece? A possibilidade de ela comprar de você, de ela entrar para a sua lista, de ela participar dos negócios que você indicar, é muito grande. Então, é muito mais fácil você trabalhar com um nicho que seja segmentado. Ok? Acha a sua voz, ache a sua vez, defina o seu trabalho, e com certeza você vai ter muito sucesso. Bom, então para ajudar você a achar a sua vez e a sua voz, vou mostrar para você quais são as ferramentas que eu utilizo para encontrar um bom nicho de mercado para poder trabalhar. Eu estou aqui dentro do Google AdWords, que é um serviço do Google para anunciantes. Então, o que acontece? Eu utilizo esta ferramenta para saber se um nicho tem bastante pesquisa, para saber se existem mais pessoas com os mesmos gostos que eu. Lembra que eu disse que de nada adianta você começar por aquilo que você gosta, se não existem outras pessoas que gostam daquilo do mesmo que você. Então, eu uso esta ferramenta para saber se tem mais pessoas gostando daquilo que eu gosto. Ok? Caso você não tenha nenhuma conta ainda no Google, não tenha uma conta no Google AdWords, você vai clicar aqui em cima em iniciar agora. Clicou em iniciar agora, você vai escolher, se você tem algum serviço do Google, Gmail, YouTube, Google Plus, enfim, Google AdSense, Então, todas elas valem, você só clica aqui e preenche o formulário mais aqui abaixo. Caso você não use nenhum serviço do Google, clique na de baixo e preenche o formulário também, ok? Como eu já tenho a minha conta, eu vou só fazer o login aqui para mostrar qual a ferramenta que eu uso para saber se o meu nicho tem pesquisas ou se ele não tem pesquisas. Ok? Além do Google AdWords, que é esta ferramenta aqui, existem outras duas que eu também vou mostrar para vocês, que eu citei inclusive no post que você leu ali em cima. Se você está assistindo este vídeo no YouTube, o link do post está aparecendo agora na tela, ok? Bom, então qual a ferramenta que eu utilizo? Você vai entrar na sua conta, fazer o login na sua conta do Google AdWords e vai vir em ferramentas e análise e clicar em planejador de palavras-chave. Ok. Clicou aqui, o Google vai abrir uma nova opção para você digitar as palavras-chave que você deseja pesquisar. Claro que antes de digitar aqui, você vai fazer uma lista dessas palavras, de repente num bloco de notas ou num caderninho, fazer uma lista das palavras-chave que você vai pesquisar para saber se existem procuras por elas. Como a gente tinha citado lá no final do slide, a questão da dieta, alimentação saudável, é isso que eu vou digitar aqui, então. Dieta, alimentação saudável, saudável tem acento, pronto. como emagrecer e só essas três por enquanto. Claro que você vai fazer uma lista bem maior, você vai digitar a palavra, vai dar um enter para vir para a linha de baixo e assim você vai indo, ok? Eu vou só digitar essas três. Digitou as palavras que você quer lá em cima, clique em obter ideias. E aí o Google vai carregar uma nova aba, dando várias ideias de palavras-chave. Antes de mais nada, eu gosto de utilizar desta forma, você vem, em vez de obter ideias de grupos de anúncios, você vai obter ideias de palavras-chave separadas. Ok? Só clicar ali em cima que ele muda a abinha. Depois, você vai clicar aqui, em média de pesquisas mensais, para ele organizar as pesquisas de maior a menor. Só dar um clique. Você vê que as mais buscadas estão em cima, as menos buscadas ficaram para baixo. Nesta primeira tabela, ele vai dar a média das palavras que você digitou. Lembra que a gente digitou dieta, como emagrecer, alimentação saudável? Então, dieta tem 74 mil buscas mensais, como emagrecer tem 40 mil e 500 buscas mensais, e alimentação saudável tem 5 mil e 400. Ok? Então, o que acontece? Aqui a concorrência, você não ligue para isso, não para a escolha de nicho. Isso aqui é, no caso, para o anunciante do Google, a pessoa que vai anunciar no Google, saber que ele tem uma concorrência média. Isso aqui não nos interessa. Aqui você pode dar uma atençãozinha, se você trabalha com o Google AdSense no seu blog. Aqui é o CPC, o custo por clique. Então, isso aqui é o valor que o anunciante vai pagar para o Google e você vai receber uma porcentagem disso aqui, trabalhando com o Google AdSense. Ok? Ok, então. Então, lembra que eu falei que a pessoa vai digitar, que não tem nenhuma noção, vai digitar como emagrecer, e aí ela vai descobrir que para emagrecer tem que fazer dieta e depois para isso ela tem que ter uma alimentação saudável e da alimentação saudável você pode vir e encontrar a dieta da proteína. Lembra que eu falei isso lá no vídeo? Então, aqui está a dieta da proteína, como uma palavra-chave por relevância sugerida pelo Google. Dieta da proteína tem 135 mil buscas mensais. Então, já é bem mais buscas do que a própria palavra dieta, que tem só 74 mil. Ok? Então, é um excelente nicho para se trabalhar. Tá? Descobri, então, o meu nicho, descobri que ele tem bastante procura. O que eu faço agora? Eu tenho que saber se essa procura aumentou, se ela diminuiu, se ela se manteve nos últimos meses. Porque de nada adianta eu pegar uma palavra que de repente está, uma palavra-chave que está estourada naquele mês, naquele ano, e daqui a pouco ela vai cair, o pessoal vai esquecer dela. Então, eu tenho que saber se essa palavra tem uma pesquisa, ela tem sequência de pesquisas, no caso. Aí, para isso, eu uso o Google Trends. Também o link está abaixo do vídeo, lá no post do blog. Quem está assistindo no YouTube, o link está aparecendo novamente. Ok? Então, o Google Trends está aqui. Você vai copiar a palavra-chave, ou digitar aqui novamente, copia aqui, cola lá. Ó, dieta da proteína, dieta da proteína, e clica em pesquisar. O que o Google Trends faz? O Google Trends nos mostra um gráfico de quanto essa palavra está sendo pesquisada. Você pode ver aqui, ó, um gráfico. Ela teve um pico de 100%. Aqui ela atingiu 100%. Foi o maior valor que ela teve de pesquisas. Foi em janeiro de 2013. Tá? Ela teve esse 100% aqui de pico. Não diz o número de quantas foi, mas tem o pico do 100%. Aqui no começo de 2004, ela tinha 12%. E ela foi vindo até chegar o pico em janeiro. E agora, em outubro, que é o mês que a gente está olhando, a gente está com 72% do valor total, que é esse 135 mil que a gente olhou aqui. Então, é uma palavra-chave que vale a pena trabalhar. É um nicho que vale a pena você investir. Outra coisa que você tem que analisar na sua palavra-chave, essa aqui, ela tem 100% de pesquisas no Brasil e em Portugal. Ou seja, é uma palavra-chave mais para o nosso mercado, que fala a língua portuguesa. Por exemplo, você tem aqui a dieta do Khan, que ela tem 165 mil buscas mensais. Só que eu vou mostrar uma coisa aqui para você. É outra. Só digitar ali, botar para pesquisar. Você vai ver. Claro, ela teve um pico em 2011 de 100% e foi caindo e está caindo a cada mês. Só que o detalhe maior é que a grande maioria das pesquisas dela não é no nosso idioma. Ela é na Romênia, na Espanha, na Itália. Então, é muito mais difícil para a gente publicar conteúdo para esse tipo de palavra-chave. Ok? Então, trabalhando com a dieta da proteína. Já vi, já percebemos que é um bom nicho. Tem bastante gente pesquisando. É um nicho que se mantém em questão de buscas no YouTube já há um bom tempo. O que acontece agora? Eu vou no Hotmart para saber se existem produtos relacionados ao meu nicho. No caso, dieta da proteína, a pessoa que está buscando emagrecer ou então ela está buscando um aumento de massa muscular. Ok? Agora, antes de mostrar para você como que eu faço a pesquisa aqui dentro da Hotmart, eu quero mostrar alguns poréns que me fazem promover ou não promover um produto. A primeira coisa é o Blueprint. O que é o Blueprint? São esses quadradinhos azuis aqui. Isso aqui é uma análise feita pela própria equipe da Hotmart de acordo com a qualidade do produto. Se eu não conheço o produtor, eu venho aqui e analiso o Blueprint. Se ele tem cinco Blueprints, como é o caso desse aqui, ele é um excelente produto. A própria equipe da Hotmart já me disse que ele é um produto bom porque tem cinco Blueprints. Ok? Outra coisa que eu avalio, a temperatura. Claro que aqui não tem como você avaliar a temperatura porque são os produtos mais recentes da Hotmart. Mas aqui você vai avaliar a temperatura. Quanto maior for a temperatura, aqui são os produtos mais quentes. Quanto maior for a temperatura, mais esse produto vende. Por exemplo, os segredos do AdSense e do Jonathan Tayoba, ele vende muito, faz muito tempo que ele está aqui no topo da Hotmart como o mais quente. E em segundo lugar, logo do lado, com a mesma temperatura, com a mesma quantidade de Blueprints, vem o Como, ou o Emagrecer de Vez, que é o do Rodrigo Polesso. É um produto que a gente pode promover trabalhando no nosso nicho de dieta. E depois, um pouquinho mais para baixo, a gente tem esse aqui, a Hipertrofia Muscular. As respostas que você procura. Também, porque o pessoal que busca a dieta da proteína, ele é um cara que está buscando um aumento de massa muscular. Não só perder peso, mas como ganho de massa muscular. A proteína, para quem não sabe, é a responsável pelo aumento dos nossos músculos. Tanto que, você vê, os fisiculturistas, eles tomam o Whey Protein, que é um suplemento à base de proteína. Então, isso me faz avaliar o Blueprint, a temperatura, e a outra coisa é a comissão. Eu não trabalho com produtos que me paguem menos de R$20,00 de comissão, porque o trabalho para você promover é basicamente o mesmo. Então, vale muito mais a pena você promover um produto que lhe pague pelo menos R$20,00 de comissão, a você promover um produto que lhe paga R$15,00 ou lhe paga R$10,00 de comissão. Então, é basicamente isso que eu avalio, ou então, no caso aqui, aqui tem um produto que eu estou promovendo, que eu estou ajudando o meu amigo Bruno Juliane no lançamento. Ele vai ser lançado ainda, na verdade ele nem foi. Vamos ter uma palestra de lançamento agora no dia 6 de novembro de 2013. E eu conheço o produtor, então eu sei que o cara sabe do que está falando, ele tem um ótimo conteúdo, ele tem muito a ensinar. Então, eu estou ajudando o Bruno a promover esse produto. Ok? Isso também me faz promover um produto ou não, conhecer o produtor. Se você sabe que o produtor é bom, mesmo que o produto dele ainda tenha uma temperatura baixa, você pode promover, porque o conteúdo vai valer a pena para quem você está indicando. Ok? A gente tem sempre que pensar no nosso visitante, gente. Se a gente indicar um produto ruim, porque tem uma comissão alta, o que acontece? O cara vai comprar uma vez e nunca mais vai voltar no nosso blog, e de repente vai denegrir o teu nome ainda, falando diversas coisas hoje em dia com a rede social aberta, fica muito fácil de uma pessoa denegrir o nome da outra. Ok? Então, é basicamente isso que eu faço para pesquisar, para saber se o produto eu promovo ele ou não. Temperatura, blueprint, temperatura e comissão alta. Ok? Nosso caso, dieta da proteína. Então, vou digitar aqui como emagrecer. Vou buscar, ordenar ele por temperatura. Vou na categoria saúde e bem-estar. Qualquer preço, formato todos. Bom, como a gente já imaginava, o top da lista é o emagrecer de vez, que é o do Rodrigo Polesso. Esse aqui você pode promover de olho fechado, que é um produto excelente. Se você olhar a prova social do cara, ele é muito grande. Prova social, para quem não sabe, é os curtis do Facebook, é compartilhamento de conteúdo, enfim. O Rodrigo Polesso, a última vez que eu olhei, ele tinha mais de 30 mil curtis na fanpage dele. Então, não tem como ele enganar tanta gente. Aí, outro que me chamou bastante atenção, logo aqui abaixo, sistema de emagrecimento, queima de 48 horas. Esse aqui já está com a temperatura elevada, está com 78 graus, tem o blueprint 5, e tem uma excelente comissão. Então, vale a pena a gente promover também. Outra dica que eu posso dar, separe no máximo 5 produtos, para você promover. Não faça mais do que isso, porque senão vai ficar inviável você trabalhar. Ok? 5 produtos já está de bom tamanho, você fazendo uma campanha é legal, você consegue desenvolver um bom trabalho, e ter um bom retorno. Ok? Então, só recapitulando, Google, o planejador de palavras-chave, vem aqui, digita as palavras-chave, vê se tem realmente buscas, vai no Trends, vê se as buscas se mantêm, se elas estão diminuindo, como é que está indo o gráfico, vem no Hotmart, e vê se tem programa de afiliado, que comporte aquele nicho. Ok? Espero ter ajudado a você, um beijo no seu coração, se você tem qualquer dúvida, deixe logo abaixo nos comentários do blog, pode deixar comentário no YouTube também, se não quiser acessar o blog, não tem problema, eu vou respondendo assim que possível. Agradeço demais por você, ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo no seu coração, e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Legendas por 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 Quintena Coelho